Tch, 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 por guerrilha, guerrilha, guerrilha De quebrado em quebrado em qualquer lugar Os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar, mas por nós Bom dia dos menores, tô de disposição É uma forma de expressão Sintonia sou eu pro você, de bonde pra bonde é conexão De quebrado em quebrado em qualquer lugar Os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar, mas por nós Bom dia dos menores, tô de disposição É uma forma de expressão Sintonia sou eu pro você, de bonde pra bonde é conexão Vou falar dos menores bolados que partem pra guerra Portando a cá, revoltados com um pensamento, a intenção de matar Mas Deus me fortalece, dando esperanças pra não desistir Com meus aliados, vou até o fim Corro sempre pelo certo, disso nunca vou me arrepender Se remar contra a maré, vai sentir o nosso poder Tá ligado é nós que tá, de ponta a ponta nessa contenção E a capa, pistola, bloco, GT de palco A guerra já foi lançada, os velhos me fazem virar Pra um guerreiro de elite, ponte dos menores Cada um portando seu kit, independente do que acontece A sequência de papo, moleque Z, caçam os cabeças A lojinha tá molhada, os velhos me invadindo, não tiro pro céu E a capa ou vão, que parte de frente foi o Léo O menor não me foou, gritando bem alto, não vou desistir Com meus aliados, vou até o fim Ao mesmo tempo, o Joey com ponto 40 tomou uma base Vai não ficar em choque, bate de frente se tiver coragem Tática ficou sem ação, e logo chamou o reforço Porque agora é nós, depois é nós de novo Mas com os vermes já era tarde, em suas costas surgiu o menor Descarregando o pente, gritando vai virar pó Cinco minutos depois, o apoio aéreo tentou ser capaz Subiu, não conseguiu, com um grupo de operações especiais Mais uma vez, não adiantou Fortemente armado, guardava a entrada Gabriel com a R15, trocando tiro com os verme do Gal Mano, a chapa esquentou, o tiro pra todo lado Não vou desistir, vou seguir em frente com meus aliados Era cinco horas da tarde, sangue de polícia espalhado no chão Mas graças a Deus, nenhum dos nós morreram emissão Atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou os gols em um Voltou de ré Atitude e disposição, é pra quem tem, não pra quem quer Os gols em um voltou de ré De quebrado e quebrado em qualquer lugar Os vermes viram, pode chegar, mas pode vir, pode falar isso por nós Mão de Deus, né, não Atitude e disposição, é uma forma de expressão Sintonia sobre você, de bonde pra bonde, é conexão Já mais vou baixar minha cabeça, eu aprendi a viver nessa vida A última opção, é meter bala na polícia Peço pra Deus tirar esse ódio no meu coração Mas não vou desistir, vou até o final com meus irmãos Conexão de ponto a ponto, esse menor foi através da corrente Contenção dos assinais, nenhum moleque chama Contenção dos assinais, nenhum moleque chama Contenção dos assinais, nenhum moleque chama Atitude e disposição, é uma forma de expressão Sintonia sobre você, de bonde pra bonde, é conexão Jamais vou baixar minha cabeça, eu aprendi a viver nessa vida A última opção, é meter bala na polícia Peço pra Deus tirar esse ódio no meu coração Mas não vou desistir, vou até o final com meus irmãos Conexão de ponto a ponto, esse menor foi através da corrente Contenção dos assinais, nenhum moleque chama Pra quem te sigo, eu aprendi sempre pelo certo Em direção a luz, meu protetor nunca fale Minha facção é Jesus Atitude e disposição, é pra quem tem nome Pra quem quem gatilhou, mirou, atirou Os golzinho, voltou de ré Atitude e disposição, é pra quem tem nome Pra quem quer, os golzinho voltou de ré Com fé no coração, uma esperança de vitória Cada bom de um cabeça, cada cabeça uma história Vinho fortemente armado e dessa vez é pra valer Seguindo em frente até o final com a cabeça Seguindo a meta e vencer A palavra é uma só, eu tô na laje de falcão Mas estou sossegado, porque eu tenho Deus no coração Entrei nessa vida bolada, sei que eu posso preso ou posso morrer Eu tenho minha boda e não aceita falha assim Tipo o que pode acontecer, na capital você tá ligada Tipo a peganistão, a cada dia Mas você batiza pra cada polícia tem sete mãos Atitude e disposição, é pra quem tem nome Pra quem quem gatilhou, mirou, atirou Os golzinho, voltou de ré Atitude e disposição, é pra quem tem nome Pra quem quer, os golzinho voltou de ré Quebra, não quebra, em qualquer lugar O termo vira, a voz chega, mas gosta de mim Pode falar nas fornantes, com dedos menor Atitude e disposição, é uma forma de expressão Sintonia soubeu pra você De bonde pra bonde é conexão De bonde pra bonde é conexão Tá ligado? Tipo guerrilha, 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 guerrilha De bonde pra bonde é conexão Obrigado.